É isso aí, tá na Sol? Tá bom demais! Que maravilha de ter aqui na Sol! Claro, e tô participando pelo fone 51994755135. Manda teu zap pra gente te mandar aquele super alô, aquele super abraço, porque tá na Sol, tá bom demais! Super alô pra você que tá aí ligado, curtindo essa superprogramação, vem pra Sol, solfm.online. Vem curtir a nossa programação 24 horas por dia, aonde tu curte sempre aquela boa programação. E vamos de música, vamos de música que tem muita música boa pra você, vem pra Sol, tá na Sol, tá bom demais! Tchau! 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 Tchau!